E olha só esse desfile que representa bastante o anseio do povo brasileiro. Famílias como estas que saem às ruas vêm sendo sempre criticadas por TVs brasileiras. Enquanto outras multidões sobem e descem nas ladeiras antigas da cidade de Olinda em Pernambuco, mas passam despercebidos. E você, o que acha de manifestações pacíficas como esta? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima!